Não, 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 galera, galera, é o seguinte, mano Eu consegui editar, ó, mano, tinha 15 minutos de vídeo, eu editei tudo Ficou com 7 minutos, 8 minutos de vídeo, galera Ficou muito bom, então assiste até o final Comenta a parte que você mais gostou do vídeo Não, não, sinceramente, eu sei que tá muito grande o vídeo, tá? Mas assiste até o final, todo momento do vídeo tá bom Eu só deixei as melhores partes, tá muito legal, recomendo demais Dá muito like nesse vídeo, galera Porque não, 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 tá vendo isso aqui, ó Cada risquinho, tá vendo cada risquinho aqui, ó Cada risquinho aqui é um corte, galera Tem isso aqui pelo vídeo todo, ó Olha quanto corte, olha quanto corte, olha quanto corte Não, 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 qualidade e sincronia, tá muito bom Então, bora, bom vídeo pra todo mundo, é só isso e tchau Olha só, olha só, olha lá, olha só Olha que legal, olha lá, olha lá Olha só, olha só, olha só Então, olha lá, olha que bacana Olha lá Fala galera, beleza? Então, galera Hoje é o seguinte, mano, ó, 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 parou, parou Música de suspense, pessoal, Saizumbi Nesse vídeo vai acontecer Uma coisa muito épica, uma coisa que eu não faço Há muito tempo, o melhor kit A melhor tática O melhor feijoada Bom, é o seguinte, mas antes disso Bom, todo vídeo agora Eu tô mandando vocês comentarem alguma coisa E tô falando que eu vou colocar na tela, ok? Mas é o seguinte Antes de eu colocar o vídeo de hoje Eu quero que Eu já vou falar o que vocês têm que fazer hoje, ó Tu vai dar like no vídeo Você tem que dar like Tem que dar like Porque eu sei quando você dá like Dá pra saber se você deu like, tá bom? Então, você tem que dar like Você vai comentar batatinha E você vai Enviar o canal pra algum amigo Ou pra algum grupo de amigo seu Você vai me mandar isso tudo no Twitter Eu coloquei na tela E depois Eu vou escolher uma das pessoas Que me mandarem isso Pra colocar no vídeo Tá, eu acho que vocês entenderam É que eu tô um pouco confuso, tá bom? Mas é que eu acabei de acordar Só tomei um cafézinho ainda, tá bom? Eu sempre tô gravando na hora que eu acordo Então eu acho que eu tô meio perdido, tá bom? Ah, é, voltando pro vídeo Deixa eu ser o queimado de suspense aqui, né? Bora jogar Galera, esse novo aqui é perfeito Ó, não, 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 não Então eu achei que o kit do banão já Tá, tá escrito a raquete? Tá, mas tá, tá Tá com o nome errado aqui, galera Tá com o nome errado, galera É kit do banão, não é certo? Com esse kit aqui a gente não pega espada Se pegar espada é falta de respeito, galera Então vamos ignorar a espada aqui Vamos pegar só o bloquinho Porque o bloquinho é bom, ó A gente chega aqui no meio como quem não quer nada E aí, carinha, beleza? Tchau E aí, carinha, beleza? Tchau E aí, carinha, beleza? Tchau Kit do banão Kit do banão O cara vai acabar? Kit do banão Boa Vocês me respeitam que eu ainda nem comecei, galera Tamo tirando Kit do banão vai te matar O que eu tô fazendo? Kit do banão, kit do banão Kit do banão, kit do banão Kit do banão Matamos Kit do banão Kit do banão Kit do banão Kit do banão Ó, banda salve, eu sou muito seu fã Para o cara, só vai pro cara É banão Tu respeita o banão Você errou Abre, o nome é banão, galera Onde está meus inimigos? Ele nem me viu, ele nem me viu, ele nem me viu Calma, calma Tchau Kit do banão Kit do banão Achei fácil Achei fácil Olha, 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 esse aqui mesmo Ó, tem dois caras aqui pra gente matar, vai ser muito difícil, galera Kit do banão Que? E ele se matou Mil parabéns, ele conseguiu fazer a façanha de se matar, parabéns, parabéns Ó, mais dois contra-cão, vai Galera, é o seguinte, mano, mas não, é o seguinte, eu entro no modo duplo aqui pra fazer Olha os caras ali, vai ser esse, então eles são muito felizinhos, vai ser esse aqui mesmo que já vão levar E eu vou fazer a chacina aqui do Kit do banão, galera, calma aí Ó, a gente já bota aqui, que é só um grupo Vamos, vai Beleza Eles viram a gente? Não, ainda não Ah, ele viu Vai, vai Um já foi Dois Vai, vai, mina Morre, morre Vem, mãe Uh, matamos, matamos, matamos Matamos muito time já, galera Ele tava muito felizinho pro meu gosto Eu não gostei, não gostei Eu tive que matar Sai Sai Esse Kit é muito bom Kit do banão Kit do banão Kit do banão Galera, aquela partida tava chata lá na real em bloco bugu Então eu fiquei bravo e parei de gravar Eu morri Daí, mas olha aqui Agora, essa partida aqui é um mapa muito bom Olha esse mapa como ele é reto, mano Eu vou fazer a chacina do Kit do banão Eu vou fazer a chacina, galera Eu vou ser minha armadura mesmo Eu vou matar geral, fica vendo Tchau 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 Já vai, já vai, já vai Ó, o cara que tá ligeiro, o cara que tá ligeiro Já vai, já vai, já vai Kit do banão, melhor kit, galera Não, 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 4 kit O cara é meio metade Não, 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 não O cara daqui é metade A minha custa A minha custa Tá, mas eu já fiz no total 15 quilos de bobeira Conta no botão, vai Sobrevivil Calma, calma, calma. Ali ele vai lá. Uh! Oh, de novo? Esse cara que não quer morrer, né? Esse cara que gosta de ficar vivo. Amigo, morre? Morreu, né? Se ele sobreviver agora, para de lá. Mas ali é uma time que tem que pegar os grandes vídeos aqui do Banão 3. Dá pra salvar uma time? Nunca mate uma time! Mata uma time não! Escapa! Mas não matou o Mantinho e morre, sai. Seis kills, galera, seis kills. Eu tenho mais um único hit no Banão. Nossa, galera, eu já perdi essa partida no caso. Mas vamos tentar matar ele. Esse aqui que é print, ok. Bom, vamos tentar matar ele aqui agora. Tá ferrado. Pega, 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 pega! Conseguimos, conseguimos. Beleza, conseguimos. Olha aqui, galera, mais Banão, mais Banão. Mentira. Vamos levar o Banão fake, galera. Vamos levar o Banão fake. Vamos levar o Banão fake. Acabar essa banda que a gente usa o Banão fake, ok, galera? Tem um time completo e um cara solo para a gente matar. Nossa, ele tá muito errado, galera. Ok, eles estão aqui. O time Yaka é print, tá bom. Manda salve no vídeo. Meu nome é Guilherme. Salve pro Guilherme, mano. Salve aí, mano. É pro Guilherme e pro Jean, mano. Salve aí, mano. Salve aí pra vocês. Vem me matar. Espera aí. Vem me matar. Antar. Vem me untar. Go, go, go. Tudo bem? Calma. Já foi! Não, não, não. Banão bugou. Banão fake, Banão fake, Banão fake. Banão fake matou ele. O Banão fake matou ele. Vocês viram isso, né? 1 2 kill? 1 2 kill, beleza. 8 kill, galera. 8 kill, 8 kill, 8 kill. Só falta esse cara aqui. Acho que ele quer que eu vá lá com ele. Então, vamos mostrar as bolinhas dele, né? Vem pra irritar ele. Oh, não. A gente tem uma ideia boa, tá? O que eu pensar aqui? Beleza? Beleza? Calma, calma, calma. Não, 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 não. Valeu! Conseguimos, conseguimos. Tamo vivo, tamo vivo. Caraca, que épico, que épico, que épico, que épico, galera. Que épico, galera. Viu? Mito, mito. Verdade, mitei. Beleza? Beleza? Calma. Beleza? Calma, 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 calma. Cadê ele? Beleza? 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 Cubana não fake, mano. Galera, não vi aqui, mano. Não vi aqui, mano. Não vi aqui, não vi aqui. Não vi aqui. Eu acho que eu não preciso falar nada, né? Não preciso falar nada. Só dá like que vai ter parte 2 aqui, galera. Obrigado por assistir o vídeo, mano. É isso aí, mano. Mano, dá muito like. Dá muito like mesmo, galera. Bater tipo, sei lá, 10 mil likes eu mostro outro, galera. É isso aí. Tchau! 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 Tchau!